E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu tô aqui com a Mayara. Hoje, nesse vídeo, a gente vai reagir a alguns fãs conhecendo os parques da Disney pela primeira vez. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quem separou esses vídeos pra gente foi a Natasha. Um beijo, Natasha. Um beijo, Natasha. Obrigada por ter separado esses vídeos pra gente. Eu assistia muito vídeo de gente descobrindo que vai pra Disney, sabe? Que eu acho que esse tem mais. Que a gente podia pegar depois, inclusive. Reagindo a pessoas descobrindo que vai pra Disney. Vamos! Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação. E compartilhar com os amigos. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Tá, vamos assistir. Eu vou colocar os vídeos na tela, mas também vou colocar o link dos vídeos na descrição pra vocês, tá? Vamos entender, né? A gente vai mostrar pra vocês a primeira vez... Ah, tá. A primeira vez. Da Ludi. É. Tá. Vamos dar uma abertura. Caracluzinha. Fala, Gustavo. Ai, eu não... Não faz, não. É um bom lado do cachorro, cara, é um bom lado. Ô, dá um sorrisinho, Gustavo. Ai, a Ludi já tá... A Ludi já tá crying. Tremendo a base já. Ai, meu Deus. Nossa. Ô, Ludi. Olha, foi há pouco tempo na casa de máscara. É. Ô, Ludi. O Ludi nem chegou na parte do cachorro ainda, Ludi. Ô, Ludi. Seria... Seria, gente. Já estaria chorando, se eu vou de novo. E as belas-feras, as camisetas aí, tem uma intenção. Tem todo um contexto. Ah, acho que ela tem no Parade. Imagina a primeira vez. Nossa, mano. Ah, as princesas. Nossa, não é. Ariel, seria pra você, Mara? Acho que eu caio no chão. Ah, o dela é a Bela, por isso que ela tá... É muito engraçado que quando você vai, você pode ter a idade que você tiver. Esse, assim... O problema é a música. É uma junção de tudo. É, eu acho que junta tudo. Eu acho que a música é uma das coisas mais... Ai, meu Deus, eu lavo o castelo. Nossa, já era. Eu fico nervosa. Primeira vez que você foi, foi assim? Não. Eu acho que não, não lembro. Eu sei que eu cheguei muito no show de focos. Eu vi. No show de focos, eu era tipo assim, muito. Mas muito, 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 muito. É impossível, Anny. A Lud arrasou, a Lud. Ai, não, mas quando foi de volta a ser criança, uma vez que foi no Disney Online, isso, né? Aham, eu já sei. É, é tipo, é real, você volta, quando eu vi, eu faz parte, vai ver a apresentação e vai ser ok. Quando eu vi, eu tava tipo, Miki, 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 Miki. Só gritaria, eu por causa que nem... Ariel! Ariel! Nossa, eu quero só ver a hora que você conhece a Ariel, amiga. Ariel, sério. A vez que você cuide. Quando a gente for, eu vou filmar, Mayara. Reagindo a primeira vez, a gente vai ter um vídeo assim. E o pessoal vai ver. É isso que eu acho que é uma coisa que faz muita diferença. A música nos parques, a música... Tipo assim, até de Harry Potter, né? Quando... Parece que quando tá só o parque normalzinho, ok. Só que parece que quando vem a música, eu... Você chora mil litros a mais, assim. Ó, tem outra aqui. Primeira vez na Disney emocionante. Legal que os brasileiros colocam tudo emocionante. Chore. Ai, meu Deus, assim, criança. Se a criança chorar, acabou. Nossa, eu fico imaginando como seria se eu tivesse uns... Nove anos, assim, no lugar de Disney. Carioca. Fica, gente. Não é a Disney do hotel, tá? É a Disney de verdade. É a Disney... Ai, que fofo. Gente, criança. Criança, sério. Criança. Não, é a Disney do hotel. É a Disney real. É a Disney de verdade. Que fofinho. Caminha a estrada, se embora. Vamos pra Disney. Vamos lá. Ups. Tô me sentindo na estrada, aqui. Ó. Ups. Vou ao Disney World. Esquece. Eu tô na Disney. É um brega legal e todo mundo tá me amigosa. Ah, com certeza. É um brega que eu faria. Super. Super. Ainda mandaria fazer a camiseta. Criou, assim, o nome de cada um. As costas, né? Mas quanto mais brega, melhor. Olha essa Camila Loures. Não, você não tá vendo? Nossa, a criança é muito animada, né? É outra visão, né? Outra visão. Se bem que eu acho que a gente é um pouco assim também. A gente não tem um pouco dessa coisa. É, a gente não foi criança. A gente não foi criança agora. Ah, é muito legal pegar isso. Você tem o seu? Eu acho que eu tenho. Falam que... Eu não tive muito essa experiência, mas falam que os personagens te tratam de uma maneira diferente, sabe? Porque é a sua primeira visita. E tem uns que você coloca também, tipo assim, ah, e celebrando alguma coisa. Tipo, celebrando casamento, celebrando formatura, entendeu? Tipo, ó. Aí a música já começa, e você faz o clássico. E é muito diferente também, né? Você vê a filmagem de, tipo... Não, vamos pro próximo. Chorei quando vi o Castelo da Dina. Caramba, eu acho que a gente chorando. É a Mileninha! Quem é essa? Ei, eu sou a Mileninha. Se você me der a mão, vamos curtir o verão. Que é isso? É a Mileninha! Eu não conheço ela. Meu Deus! Essa música, mano. Essa culpa é de Maria Luísa, tá? Que fica mandando essas músicas estranhas. Nossa, mas onde é isso, gente? Ah, foi antes da pandemia. Nossa, a Mileninha? Foi agora. Comentários estão desativados. Ela é tipo a Jojo Sayoa, né? Do Brasil. Quem que é Jojo Sayoa? Aquela menina que tem um rabão cheia de laço e glitter e canta. Eu não sei quem é. E é um sucesso com a criança. Eu não sei quem é. Depois você manda pra mim. Nossa, eu vou querer muito filmar. Depois vocês já se inscreve no canal pra assistir. Maiara chorando enquanto viu o Castelo da Dina. Nossa, gente, eu vou chorar tudo. Eu acho que você vai chorar mais um do Harry Potter. Um do Harry Potter. Eu vou, acho que vai ser o seu. Vai ser incrível. Você deixou eu usar você de conteúdo. Eu acho que eu ficaria, tipo, 5 horas e já era no show. O show já era assim. Nossa, eu juro. Mas aí nem parece ser o do Castelo de Orlando. Eles são muito encapotados. Nossa, eu acho que eu ia chorar muito. Vai ser alguma parada, assim. Acho que não é parada. Acho que é só uma carrinha. Imagina no Natal? Imagina no Natal. Eu já tô... Eu fico muito... Eu me sinto muito assim, tipo, Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui, né? É muito verdade. Pra mim ainda parece uma coisa muito, tipo, irreal. Irreal, né? Eu sei. Antes de eu ir pra Disney a primeira vez também, não era uma coisa, tipo, Meu Deus, eu quero muito ir pra Disney. Só que daí depois que eu fui a primeira vez, eu... Toda vez eu ficava assim, eu preciso levar todo mundo que eu amo, tipo, nesse lugar, sabe? Todo mundo precisa conhecer. Ai, eu sou a minha menininha. Ai, minha menininha. É, minha menininha. Pesado, né? Pesado. Nossa, eu acho que ia ser um chororô. Nossa, eu acho que ia ser um... Eu fico assistindo esses vídeos, aí eu fico, tipo, muito imaginando como é que vai ser com a gente, sabe? Porque eu quero muito que dê certo isso. Eu quero muito, 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 muito que dê certo essa viagem, sabe? Vai ser muito... Imagina, amiga. Imagina no Harry Potter. Nossa, você vai... Imagina no show, sabe? Tipo, show. Eu não assisto vídeo de show porque eu falo assim, não. Não é pra assistir mesmo. Não quero nem saber como é. Eu quero... Sim, só pode assistir dos antigos, que não vai ter mais, tipo... Mas mesmo assim, eu não assisto. Eu não quero ter... Eu já sei que é projeção, você quer que é mais ou não... É pra ter a primeira impressão, né? Aquela impressão lá mesmo. Mas é muito bizarro, porque assim, você ver vídeo é uma coisa muito estranha. Tipo, mesmo que você assista o show, você vai chegar lá, não é a mesma coisa. Tipo, você não vai lembrar das partes, que você não vai parecer que sabe de cor, assim. Então, você vai dar muito certo, gente. Ó, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, em todos os vídeos, vai fazendo assim, uma carreirinha de like. Porque, se Deus quiser, a gente vai fazer essa viagem pra Disney em breve. A gente vai conseguir fazer... Maia, a gente vai. A gente vai. Você tem fé? Eu tenho, amiga. Então, eu tô falando pra você que vai dar certo. Eu tenho fé, não vou. Vai dar certo. E é isso, gente. Esse foi o Reagindo. A gente vai trazer outros reagindo a outras coisas também, a gente vai trazer pra vocês. E acho que os de Parque de Harry Potter também deve ser bem legal, né? Ui. É mais pesado, né? Mas é isso. Não sei o que a Disney não seja, mas é isso. É, é porque o da Disney, eu acho que ainda é um pouco mais abrangente do que Harry Potter. Sim. E o Harry Potter, crendo ou não, é um pouco mais recente, né? Sim, é verdade. O da Disney sempre teve, assim, o do Harry Potter. E também tem uma coisa muito de beirar a realidade em Harry Potter, né? As pessoas, é um live action, então, tipo, tem uma... É o do filme, tipo, é a mesma coisa que eu vi ali no filme. Exato. Então, eu acho que é uma coisa um pouco mais... Sério, cada vez eu não posso ficar falando... Você sabe como eu sou, que eu não posso ficar falando dessas coisas, que eu já fico chateando todo mundo. Começou a falar de Disney e Harry Potter, ninguém consegue me ouvir. Mas a Mariana não consegue me ouvir. Ela vai ficar o dia inteiro mandando coisa no atalto pra você, amiga, olha isso. Exato. Amiga. Vou ficar o dia inteiro falando assim, amiga, vai dar certo. Você tem que ver. Você tem que ver. Amiga, você já tirou da porta, amiga? É, começa a guardar dinheiro e eu vou fazer tudo isso. Ai, nossa. E vai experimentar o dia inteiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Espero que você saiba que eu vou encher seu saco o dia inteiro. Ai, deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz. Você fez um PowerPoint. Eu fiz um PowerPoint. Eu fiz um PowerPoint. ainda está em processo, mas eu estou fazendo um PowerPoint. Olha que lindo. Planejamento Disney 2023. Gostou a bunda? Eu amei. Amiga, peça isso pra você, pai, amiga. Você vai jogar pra ti, né? Ó, você fez uma gente de viagem, tá perdendo aqui, ó.